Carne suína, a alegria dos mineiros. Se você é mineiro, você vai me entender, né? Porque a gente ama um torresminho, uma costelinha de porco, não é bom demais? Carne suína pode sim ser inclusa num tratamento de emagrecimento. É uma carne que tem proteínas de alto valor biológico, é uma proteína que, por exemplo, os cortes como lombo e pernil, não tem tanta gordura, e um torresminho, uma costelinha de porco, não tem problema nenhum de vez em quando você consumir, tá? Tudo bem. Agora, um prato que eu vou mostrar pra vocês hoje é o lombo com abacaxi. Um prato delicioso pra você servir pra sua família no final de semana, e também pra planejar a semana. No dia a dia, eu faço esse lombo, deixo na geladeira, porque quanto mais ele fica na geladeira, mais gostoso ele fica. E também fica muito bonito. Vem comigo. Primeiro, você vai comprar o lombo de porco, né? E uma peça inteira, que ele já tá temperado e marinado, acabei de tirar da geladeira. Uma peça inteira, veja quantos quilos de carne tem aqui. A cada quilo de proteína, uma colher de sal. Para o tempero, eu utilizei, já fiz até aqui a misturinha pra vocês, né? Eu utilizei um pouquinho de cúrcuma anti-inflamatório natural. Eu utilizei alho, que não pode faltar, né? Alicina, antibiótico natural. E também o sal, que é o sal grosso, que eu triturei, o sal integral, e coloquei aqui. Fiz essa misturinha. Para a carne de porco ficar gostosa, eu adiciono sempre um vinho seco. Sabe aquele vinho que sobra um pouquinho na garrafa? Que fica na geladeira? Não joga ele fora. Faça um temperinho. Carne suína fica muito bom com vinho. Aqui, eu pego a peça da carne, furo ela com uma faquinha, e adiciono este molhinho, ó. Bem simples. Até já coloquei um pouco aqui, porque ela já está, essa peça já estava na geladeira de ontem pra hoje. Adiciono esse molhinho, furo bem pra colocar aqui, certo? Pra infiltrar bem o tempero. Eu posso cobrir com um plástico e levar à geladeira. O ideal é deixar marinando neste tempero mais ou menos umas seis horas, pra que esse lombo não fique seco, tá bom? Não é legal o lombo seco. Depois, eu tiro da geladeira e vai direto para o forno pra assar. Vem comigo. Vamos assar agora. Aqui o forno já está pré-aquecido. Prontinho. Mais ou menos 200 graus até ele ficar bem molhadinho. Não deixa ficar muito seco. Isso facilita a sua vida, dá pra consumir a semana inteira uma carne gostosa. E o melhor, ele com abacaxi fica delicioso. O almoço tá pronto depois pra vocês. Quando ele estiver quase pronto, eu vou adicionar quase pronto. Ali no forno, eu coloco em volta daquele lombo fatias de abacaxi. Então ela fica mais douradinha, sabe? Fica uma delícia. Mas deixa eu assar um pouco primeiro. Depois adiciono o abacaxi. O resultado do lombo com abacaxi. Ficou? Incrível também, né? Ficou? E aí